A realização da procissão, da secular procissão de Nossa Senhora da Piedade é mais uma estratégia de defesa do património imaterial de Óbidos. Nós sabemos que Óbidos, como o nosso país é terra de Santa Maria, onde as invocações de Nossa Senhora em Óbidos são muito importantes, mas esta é a padroeira. Acontece que nós não sabemos muito bem a última vez que foi realizada, mas tudo leva a crer que foi 1830 ou até mesmo cerca de 1700. Esta procissão faz lembrar as majestosas procissões marianas espanholas, em que a comunidade presenteia Nossa Senhora com cânticos, com músicas, com danças, com recitação de poemas, etc. Esta procissão é diferente porque a nossa padroeira não é transportada no mandor, como as restantes cerimónias que nós vimos, não só aqui, como no país. Esta procissão é, possivelmente, é ímpar no nosso país. A Nossa Senhora, antigamente, ia na berlinda, conforme nós ainda possuímos essa berlinda, que era puxada por quatro homens vestidos de mouro. Na recuperação, houve algumas alterações. Nós resolvemos, de acordo com as lanternas que temos, de acordo com a berlinda, que são de 1800, por apuxar esta carruagem por gente vestida a 1800. Nós temos, na realização desta procissão, um grupo de homens, um grupo de jovens, todos batizados, uns mais praticantes, outros menos praticantes, mas, por bairrismo, gostam de continuarem a conservarem estas tradições em óbito, não só esta, como as próprias cerimónias da Semana Santa, que são cartaz turístico de óbito.